Música Ensinamentos de Jesus na obra O Evangelho como me foi revelado Por Maria Valtorta Volume 1 Primeiro ano da vida pública de Jesus Capítulo 44 Jesus se despede de sua mãe e deixa Nazaré O pranto e a oração da corredentora 9 de fevereiro de 1944 Jesus diz Esta é a quarta dor de Maria, Mãe de Deus A primeira foi a apresentação ao templo A segunda a fuga para o Egito A terceira a morte de José A quarta a minha separação dela Conhecendo o desejo do Pai Eu te disse ontem à tarde Que apressarei a descrição das nossas dores Para que elas se tornem conhecidas Mas como está vendo Já algumas de minha mãe Tinha sido relatadas Eu expliquei a fuga antes da apresentação Porque havia necessidade de fazê-lo naquele dia Eu sei Tu compreendes e dirás o porquê ao Pai De viva voz É meu desejo alternar as tuas contemplações E as minhas consequentes explicações Com os ditados propriamente ditos Para aliviar o teu espírito Dando-te a bem-aventurança de ver E também porque assim fica clara a diferença estilística Entre o teu modo de compor e o meu Além disso Diante de tantos livros que falam de mim Com tanto toca e retoca Muda e embeleza Estes livros se tornaram irreais Agora eu desejo dar a quem crê em mim Uma visão que leve A verdade do tempo da minha vida mortal Com isso Eu não fico diminuído Mas ao contrário Me torno maior na minha humanidade Que se faz pão por vós Afim de ensinar-vos a ser humildes e semelhantes a mim Que fui homem como vós Fazendo comigo na minha veste de homem A perfeição de um Deus Eu devia ser vosso modelo E os modelos devem ser sempre perfeitos Não terei nas contemplações Uma linha cronológica correspondente à dos evangelhos Tomarei os pontos que eu achar mais úteis Naquele dia para ti ou para os outros Seguindo uma linha minha de ensinamento e de bondade O ensinamento que vem da contemplação da minha separação É dirigido especialmente aos pais e aos filhos Que a vontade de Deus chama para uma vida de renúncia recíproca Por um amor mais alto Em segundo lugar Em segundo lugar é dirigido a todos aqueles que se encontram distantes de uma renúncia difícil Diante de uma renúncia difícil Quantas dessas não encontrais em vossas vidas? Elas são como espinhos sobre a terra E penetrantes ao coração Eu sei Mas a quem as acolhe com resignação Prestai atenção E eu não digo A quem as deseja E as acolhe com alegria Pois isto já é perfeição Mas eu digo Com resignação Elas se transformam em rosas eternas Mas poucos são os que as acolhem com resignação Como uns burrinhos rebeldes Vós vos levantais contra a vontade do pai E tem mais E tem mais Se é que não procurais Até ferir com coices espirituais e mordidas Ou seja Com rebeliões e blasfêmias contra o bom Deus Não digais assim Mas eu não tinha outro bem senão este E Deus o tirou de mim Eu não tinha outro amor senão este E Deus a arrebatou de mim Também Maria Mulher gentil e amorosa Até a perfeição Porque em sua graça total Até as formas efetivas e sensíveis Eram perfeitas Mas tinha Senão um bem E um amor sobre a terra O seu filho Nada lhe restava Senão ele Seus pais estavam mortos Fazia tempo José estava morto Havia alguns anos Não havia senão eu Para amá-la E fazê-la sentir Que não estava sozinha Os parentes Por causa de mim De quem eles Não conheciam A origem divina Lhe eram um pouco hostis Como se fosse uma mãe Que não sabe Se impor ao filho Que sai do bom senso Que recusa os ensinamentos Que lhe são propostos Os quais poderiam trazer Prestígio para a família E até ajuda Os parentes Vós do bom senso Do senso humano ainda Que vós chamais de bom senso Não passam de um senso humano Isto é Egoísmo Teriam querido Estas práticas desenvolvidas Na minha vida No fundo Havia sempre o medo De um dia Passarem aborrecimentos Por minha causa Pois eu já Ousava exteriorizar Minhas ideias Por demais sonhadoras No pensar deles As quais Podiam até irritar A sinagoga A história hebraica Estava cheia De ensinamentos Sobre a sorte Que tiveram os profetas Não era fácil A missão do profeta Pois muitas vezes Acarretava a morte dele E aborrecimentos Para a sua parentela No fundo Estavam sempre Com o pensamento De que teriam Um dia De cuidar De minha mãe Por isso é Que ao verem Que ela Não se opunha A mim em nada E até parecia Viver numa contínua Adoração Perante o filho Isso Os irritava Esta antipatia Haveria De ir crescendo Ao longo Dos três anos Do ministério Até culminar Em censuras abertas Quando me Reencontravam No meio Das multidões E se envergonhavam Como diziam Da minha mania De ficar Provocando As castas Poderosas Censuras a mim E a ela A minha pobre mãe Contudo Maria não O pôs resistência Como vós fazeis Ela que sabia As disposições Dos parentes Nem todos Foram como Tiago Judas E Simão Nem como A mãe deles Maria de Cleófas Prevendo As disposições Futuras E sabendo A sua sorte Durante Aqueles três anos E o que Aguardava No final Deles Assim Como A que Aconteceria Ela chorou Quem não teria chorado Diante da separação Do filho Que a amava Como eu a amava Diante da perspectiva Dos longos Dias vazios Sem minha presença Naquela casa solitária Diante do futuro Do filho Destinado A se bater Contra a má vontade De quem Era culpado Procurando Vingar-se Da culpa Oferecendo Inocente Até matá-lo Chorou Porque era A corredentora E a mãe Do gênero humano Renascida Para Deus Renascido Para Deus E devia chorar Por todas as mães Que não sabem Fazer de suas dores De mães Uma coroa De glória eterna Quantas mães Neste mundo Vem a morte Arrancar um filho Dos seus braços Quantas mães Vem a vontade Sobrenatural Arrebatar-lhes Um filho De perto delas Maria Chorou Por todas As suas filhas Como mães Dos cristãos Por todas As suas irmãs Em sua dor De mãe despojada Chorou também Por todos os filhos Que nascidos De mulher Estão destinados A tornarem-se Apóstolos de Deus Ou mártires Por amor de Deus Por fidelidade A ele Ou pela Felicidade Humana O meu sangue E o pranto De minha mãe São a mistura Que fortalece Os marcados Da dor Da sorte Heroica Anulando-lhes As imperfeições Ou as faltas Cometidas por fraqueza Dando depois Do martírio Sofrido A paz de Deus E se sofrido Por Deus A glória Do céu Os missionários Experimentam As lágrimas Como uma chama Que os aquece Nas regiões Onde a neve Impera Como um orvalho Lá onde o sol Arde São borotadas Da caridade De Maria E jorram De uma correção De uma coração De lírios Suas lágrimas Têm o fogo Da caridade virginal Unida ao amor E o perfumado Frescor Da virginal pureza Semelhante Ao da água Que se recolhe No cálice De um lírio Depois de uma noite Orvalhosa Os consagrados As encontram Naquele deserto Que é a vida monástica Bem entendida É deserto Porque não vive Senão da união Com Deus E qualquer outro Afeto Desaparece Tornando-se Unicamente Caridade sobrenatural Para com os parentes Os amigos Os superiores E os inferiores São encontradas Pelos consagrados A Deus No mundo No mundo Que não os entende E não os ama É deserto Também para eles Pois Vivem como se Estivessem sozinhos Por serem tão Incompreendidos E escarnecidos Por amor de mim As minhas Queridas vítimas Experimentam As lágrimas Porque Maria Maria é a primeira Das vítimas Que por amor de Jesus Dá as suas lágrimas Que restauram E inebriam Um maior sacrifício As suas imitadoras Com a mão De mãe E de médica Santo pranto De minha mãe Maria reza Não se recusa A rezar Só porque Deus lhe mandou Uma dor Lembrai-vos disso Ela reza Junto com Jesus Reza O Pai Nosso Nosso E vosso O primeiro Pai Nosso Foi pronunciado No pomar De Nazaré Para consolar O sofrimento De Maria Para oferecer As nossas Vontades Ao Eterno No momento Em que se estava Iniciando Para essas Vontades O período De uma renúncia Sempre crescente Que iria culminar Por mim Na renúncia Da vida E por Maria Na morte Do filho Ainda que Não tivéssemos Nada De que pedir Perdão Ao Pai Contudo Por humildade Nós Os sem culpa Pedimos Perdão Ao Pai Para sermos Perdoados E absolvidos Até de algum Suspiro Para podermos Ir dignamente Ao encontro Da nossa missão Para ensinar-vos Que quanto mais Estiverdes Na graça De Deus Mais A missão É abençoada E mais frutos Ela produz Para ensinar-vos A respeito O respeito A Deus E a humildade Diante de Deus Pai Até as nossas Duas perfeições De homem E de mulher Sentiram-se Um nada Pedindo perdão Como também Pedindo o pão De cada dia Qual era O nosso pão? Oh Não aquele Amassado Pelas mãos Puras De Maria E assado No pequeno Forno Para o qual Tantas vezes Eu tinha ajeitado Feixes E braçadas De lenha Também Aquele É necessário Enquanto Estivermos Sobre a terra Mas O nosso Pão De cada dia Era aquele De fazer Dia Após dia A nossa Parte Da missão De Deus Nola Desce Cada dia Porque Cumprir a missão Que Deus Dá É a alegria Do nosso Dia Não é Verdade Pequeno João Não Dizes Tu Também Que o dia Te parece Vazio Parecendo Não existir Se a bondade Do Senhor Te deixa Um dia Sem a tua Missão De dor Maria Reza Junto a Jesus É Jesus Quem vos Justifica Meus Filhos Sou Eu Que torno Aceitáveis E frutuosas As vossas Orações Junto ao Pai Eu já Vos Disse Tudo Que pedirdes Ao Pai Em meu Nome Ele Vos Concederá E a Igreja Valoriza As suas Orações Dizendo Por Jesus Cristo Nosso Senhor Quando Rezar Diz Univo Sempre 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 A mim Eu Rezarei Em Vós Em Alta Voz Por Vós Cobrindo A Voz De Homens Com A Minha De Homem Deus Eu Colocarei Sobre As Minhas Mãos Três Passadas A Vossa Oração E A Levarei Até O Pai Ela Se Tornará Uma Hóstia De Preço Infinito A Minha Voz Misturada Com A Vossa Subirá Como Um beijo Filial Pai 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 Terminando Pai Terminando Terminaste em Mim Se Quereis Que O Pai Permaneça Em Vós Convosco Por Vós Terminaste a Narração Dizendo Por Nós E Querias Dizer Por Nós Que Somos Tão Ingratos Para com este Deus que subiram ao Calvário por nós Fizeste bem em colocar estas palavras Coloca-as cada vez que eu te fizer ver Como ver uma das nossas dores Sejam como um sino que toca e que chama Convidando-o a meditar e a arrepender-se Agora basta, repousa A paz esteja contigo A paz esteja contigo